Também podemos imprimir o iniciado do teste, como é que nós utilizamos isso? Vamos, temos o teste, no menu de administração do teste selecionamos a opção pré-visualizar, iniciamos uma nova tentativa, como este teste está configurado para ter várias páginas, depois, para não estar imprimir página à página, podemos fazer o seguinte, terminamos a tentativa, submetemos tudo e terminamos, depois aqui do lado esquerdo temos a opção mostrar uma página de cada vez, temos o teste todo numa página, depois é só utilizar a opção do browser, e imprimir, por exemplo, para PDF e guarda-se o teste, e assim temos o iniciado gravado. Depois o que aparece é assim. Como este teste, neste caso, tem um grupo de perguntas aleatórias, este grupo nunca vai ser 100% igual às perguntas que serão aos alunos, uma vez que as perguntas são aleatórias, todos os alunos têm perguntas diferentes, mas está aqui o exemplo.